Música Atletismo, uma mistura de velocidade e técnica. A competição reúne em Goiânia cerca de 250 atletas. No calendário do Jube são 3 dias. Tudo pronto para começar as provas de atletismo dos Jogos Universitários Brasileiros. Para quem não é atleta é melhor nem arriscar, porque quem carrega medalha são eles. E o dom esportivo está no sangue. Geisa Coutinho é orgulho nos 400 metros rasos. Geisa hoje levou o ouro e era isso que você queria mesmo, né? É, eu vim para cá para poder disputar a prova e subindo o pódio ali em primeiro lugar. Eu acho que o objetivo foi cumprido. Estou muito feliz por isso, porque eu queria muito vir. E pedi muito a minha faculdade, meu processo, porque seria um prazer estar aqui disputando jubis. Porque eu gosto, sabe? Aí vim, eu corri de manhã cedo, aí descansei um pouquinho, fiz a final, graças a Deus, e deu tudo certo. Eu tô campeã. Geisa, agora eu queria que você me falasse qual foi a sensação, né? Quando você está correndo, quando o árbitro ali solta o tiro, as meninas correm. Qual que é a sensação que você tem na hora que você está correndo ali na pica? Ah, a sensação é uma adrenalina muito alta, sabe? Às vezes que sobe no atleta, você não consegue controlar. Mas enquanto você está ali no bloco, você pensa, repensa, dá aquela vontade de gritar, de sair correndo. Mas quando você entra no bloco e você larga a prova, acabou. É aquela sensação, aquela emoção, dá aquela volta na pista e você chegar e ser campeão. Eu acho que não tem explicação. Agora é mais um ouro pra sua bagagem, né? É, mais um ouro. A minha última competição do ano, graças a Deus, agora é descansar um pouquinho e fazer uma preparação pro ano que vem. Bárbara e Fernanda também são destaques. Bárbara, vice-campeã da categoria. Fernanda conquistou ouro nos 400 metros com barreira. Olha, eu gostei muito, é a minha prova. Eu achei que o clima tá bom, a pista é boa, né? E tá tudo bom, assim, não tenho o que reclamar. Acho que agora treinar mais um pouco, né, pra tentar ser campeã de novo ano que vem, quem sabe? Cada ano os jubis vão ficando mais difíceis? Ah, com certeza. Com certeza, as meninas vêm treinando, todas as meninas são muito boas. Eu acho que, assim, treinando, você traz medalha. É o que, o atletismo é assim, você treina, você ganha. Fernanda, ontem bateu o seu recorde e hoje também ajudou a universidade pra tá fazendo essa prova. Como é que é a sensação, né, de tá levando o ouro pra cá? Assim, a sensação é maravilhosa, né? Apesar de não ser a minha prova hoje, de 400 metros rasos, mas eu tenho um prazer, assim, enorme de estar representando a minha faculdade e representando bem, né? Então, isso que é o mais importante pra mim no momento. O que foi ontem a prova? Ah, assim, foi complicado também, porque as meninas estão evoluindo bastante. Então, me deu um pouco de trabalho, mas no final eu acertei a última barreira e fui, consegui vencer a prova e ainda consegui bater o recorde. Comemorou bastante? Comemorei bastante, aí meu coordenador, João, da faculdade no Suan, do Rio de Janeiro, comemoramos bastante. Hoje eu acho que tá em pizza. Mas pra tudo dar certo, tem que ter aquela mãozinha. Os atletas merecem descanso. João Rodrigues, voluntário, tô vendo que você tá passando um gelo aqui no atleta. Essa técnica serve pra quê? É uma técnica de crioterapia, pra aliviar a dor, pós-exercício. Um exercício muito forte ali na pista, né? Isso, um exercício muito forte, o atleta chega já reclamando de dor e a gente faz um trabalho pra um relaxamento com o gelo. É a primeira vez que você faz esse trabalho aqui no jubi? No jubi, sim, primeira vez. Tá gostando? Eu tô gostando. E na hora da prova, tem uma pessoa que é fundamental. Não podemos esquecer do árbitro. Walter participa do jubis há mais de 10 anos. Então, Walter, participando do jubis já é tradição do seu calendário. Como é que foi a prova hoje? Como é que tá sendo, né? Porque vai até amanhã o atletismo. Isso, vai até amanhã. As provas, pelo fato dos atletas já estarem no final de temporada, estão tendo uns tempos maravilhosos. O que é, por exemplo, na hora ali de apitar, tem toda uma técnica, uma tensão. Como é que é na prática? Como é que você explicaria isso pra nós? Fica difícil explicar, porque eu faço isso corrigueiramente, porque parece que é tudo automático. Eu não lembro o que eu fiz agora há pouco. Qual é a importância de um árbitro? É o mediador, né? Se não tiver um árbitro, não tem competição. Não tem como fazer o atleta entrar no bloco, correr e pegar o tempo. Tem que ter um árbitro. Com certeza, gosta muito do que faz, então. Com certeza. Muito. Acompanhe com a gente todas as reportagens e programas na TV Jubis. Ou pelo site www.jubis2013.org.br E aí www.jubis2013.org.br E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri